O que é o Zumbi TV? Bem-vindos a mais um episódio da Zumbi TV. Hoje o apresentador sou eu, JJ, para vos apresentar esta maravilha, espetáculo real, um jogo original da Mebo, Mibo. Ô Gil, é Mebo ou Mibo? Que? Ganda maluco, agora está-me ali enfiado na fonte. Gil, sai daí, pá! Bom, então não é que estes malucos, pá, foram-me juntar aquele jogo, o russo, pá, com os santos populares, pá. Cagando as malucos, pá. E não é que está bom, pá? Ai, o caráteres, pá. Ô bizarro, pá. Vira o sardinha, homem. Isto está-se a queimar tudo, pá. Estes gajos até podem perceber muito de jogos de tablet, mas esgarralhados não é com eles, pá. Bom, continuando. Isto é assim, é um jogo para 1 a 4 jogadores, pá. E é sobre os arreais, pá. Se há coisa mais bonita, pá, em Portugal, que é os arreais, pá. Não há. Claro que não há. Até ninguém tinha feito, pá. Tiveram que ser aqui os gajos da Mebo, pá. Da Mibo. Ó Gil, é Mebo ou Mibo? Sai da fundo, pá. Estes gajos, pá. Eu vou aí, pá. Devo recordar, pá, que esta maravilha, pá, é desenhado por um Nuno Saraiva, pá. Um Nuno Saraiva, pá. E os criadores, os génios por trás disto. Um Nuno bizarro santejeiro, hã? E o Paulo Soledade, pá, que estão ali no grelhador. Está a queimar a sardinha, pá. Ouviram isso, pá. Estes gajos, pá. Fiquem com a explicação do jogo. É o Ricardo vai explicar como é que isto funciona. E eu vou ali ajudar aqueles marmelos, pá. Aqueles gajos estão a beber cerveja toda e estão a queimar a sardinha. Estes gajos, pah. Grandes malucos. E é só para dizer, hã? Que isto já está disponível. Está à venda já. Podem comprar. Oh, Gil, pá. Gil, estás-me a ouvir? Tenho aqui uma ideia para um jogo de cartas, pá. Isto é assim. É cartas, mas com tuk-tuk. O que é que tu achas, pá? Com licença. Com licença. Com tuk-tuk. Cartas com tuk-tuk. Portanto, o que vocês aqui estão a ver é um setup para 3 jogadores. Relembro que o jogo dá para 1 a 4 jogadores. Nós ficamos com esta prancha. Temos um manjeri que significa que somos o primeiro jogador. E qual é que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é preencher a nossa área da real. Isto é a nossa rua. E nós temos que construir aqui o nosso real. Usando estas peças que aqui estão, semelhantes às peças tetris. Tem várias formas e várias cores. No nosso turno, temos 3 pontos. E podemos gastar os 3 pontos de que forma? Ou adquirindo peças novas para a nossa real. Ou rodando aqui o cureto. Rodamos uma vez, gastamos um ponto. Rodamos outra vez, gastamos outro ponto. Adquirimos uma peça, gastamos outro ponto. E isto vai-se processar assim até que já não haja cartas para pôr aqui. Ok? E quando isso acontece, nós estamos na primeira ronda, passamos para a segunda ronda, volta a acontecer, passamos para a terceira e o jogo termina, contamos os pontos. E como é que nós conseguimos pontos? Por exemplo, eu adquiro esta peça, gasto um ponto. Na posição em que a peça está, eu posso colocar aqui a peça correspondente à que está na carta. Mas tem que ser sempre na posição em que a peça está. Depois, se juntar, imagine uma segunda peça, gasto outro ponto. Sempre na mesma posição, posso colocar aqui a peça. E duas peças juntas, estão conectadas, formam uma área ou uma zona. Neste caso, vermelha. E o que é que acontece? Significa que eu consegui um festivaleiro para a zona vermelha. E isto no fim do jogo vai-me dar um ponto. Como eu sou o jogador que, por enquanto, tem a maior área vermelha, ganho um casal. Vocês estão aqui a ver. E significa que no fim do jogo tenho dois pontos. Se houver um jogador que faça uma área maior que esta, uma área vermelha, este casal vai para a rua deles, para a festa, porque a festa está mais animada que a minha. Ok? Portanto, sempre que eu fizer uma área de duas peças iguais, eu ganho um meeple, um festivaleiro para o meu arreal. E como é que eu ganho aqui os meeples brancos? Os meeples brancos também dão pontos. Sempre que eu, por exemplo, fizer uma linha, vamos supor aqui que eu faça uma linha assim, eu ganho um meeple branco, que no fim do jogo vai-se traduzir em pontos. Ok? E eles vão ficar aqui à entrada do real. São os curiosos. No fim do turno eles entram na festa. Ok? Isto seria tudo muito simples, mas o jogo tem umas regras que nos podem prejudicar. Por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo. Vamos supor que eu estou aqui a construir o meu real desta forma. Ok? Já aqui tenho dois meeples brancos que consegui em jogadas anteriores. Vamos supor. Eu vou colocar esta peça. Esta peça vai bater na entrada do meu arreal. O que é que vai acontecer? O meu arreal vai ficar sem entrada. Esta peça volta para a caixa. Desaparece. Até o fim do jogo já não aparece mais. E os meeples que cá estavam vão-se embora. Porquê? Porque a organização do meu arreal não presta. O arreal não está bom e então eles vão-se embora. Ou seja, isto acontecendo, eu fico sem possibilidade de ganhar pontos extra no fim do jogo. Ou até ao fim do jogo. Ok? Isto também se pode destruir de que maneira? Como vocês podem ver aqui na carta de rondas, eles dizem-me o que é que eu posso fazer em cada ronda. Neste caso, na ronda 1, eu tenho que sempre tirar uma peça. Sou obrigado sempre a ter uma peça do coreto para a minha área de arreal, para o meu tabuleiro. E no fim desta ronda, quando eu passo para a ronda 2, eu tenho que baixar a entrada do meu arreal duas casas. Ok? Neste caso, vamos supor que eu estava no fim desta ronda, ia passar para a ronda 2, eu tinha que baixar 1, 2. O que é que acontece? Bati numa peça, que significa que isto vai ser destruído e eu fiquei sem entrada. O mesmo acontece da ronda 2 para a ronda 3 e depois, no fim da ronda 3, eu já não baixo mais a entrada, mas sou obrigado sempre, por turno, a tirar duas peças. O jogo aqui começa-se a complicar muito e aí é que nós vamos ver quem é que teve anos de experiência a jogar tetris. Relembro tão bem que temos as 3 peças no coreto. Depois das peças serem retiradas, elas vão ser substituídas por uma destas que aqui estão. E depois tiramos do baralho e voltamos a preencher a área, ok? Isto é para nós termos uma preview do que é que vem nos próximos turnos, ok? Devo relembrar tão bem que cada vez que ganhamos um mipple branco, cada vez que preenchemos uma linha e ganhamos um mipple branco, a nossa entrada de rua do nosso real só de uma casa, ou seja, ficamos com mais espaço para trabalhar no nosso real. Isto é muito bom porque no fim do turno, quando a entrada desce, nós temos mais espaço de manobra para fazer a nossa estratégia de jogo. Mas melhor estar aqui a explicar, vamos exemplificar com um exemplo prático. Por exemplo, sou o primeiro jogador, tenho 3 pontos. O primeiro ponto, vou adquirir esta peça, gastei um ponto, vou colocá-la aqui, esta carta é descartada. Gaste o segundo ponto, compro esta peça, vou colocá-la aqui, como vocês podem ver a peça estava assim, eu vou ter que colocá-la aqui. Construí uma área de jogo, ponho um mipple vermelho e como sou o jogador que tem a área vermelha maior, porque eles ainda não jogaram, eu vou ganhar um mipple de casal. Atenção que isto está sempre a rodar, estes mipples vão andar sempre a saltar de jogador em jogador. Ainda tenho um ponto, o que é que eu vou fazer com este ponto? Vou chatear a cabeça aos meus colegas e vou gastar um ponto para rodar o coreto e ele vai ficar assim, ok? Agora como é que eu vou preencher? Vou agarrar nesta peça. Atenção, eu tenho que sempre colocar as peças com o ponto centrado com este tanto. Esta peça vai para aqui, ou então vai para aqui, como vão achar melhor, e vou pôr a vermelha aqui. Portanto, eu vou ter que virar para coincidirem os dois pontos. Vou preencher a área de jogo, novamente, e passo. Agora o meu oponente, o que é que ele faria? Por exemplo, neste caso, ele não tem muito ponto de se mexer, portanto, o que é que ele pode fazer? Ele pode gastar um ponto, portanto, o que é que ele pode fazer? Ele pode gastar um ponto para comprar uma peça verde e vai ter que a colocar assim, ok? E pode gastar um ponto para comprar uma peça vermelha. E esta peça vermelha, como é que ela pode colocar? Ele pode colocá-la aqui por baixo, ok? Porque se ele fizer assim, ele tem sempre a opção de encaixar aqui, ok? Ele consegue passar com a peça. E ele ainda tem um ponto. E com este ponto, porque não, ele adquire também a peça amarela. Neste caso, a peça amarela estava assim e ele encaixa a peça amarela aqui. Ele preenche a área de jogo com todas as cartas. Nunca esquecer que tem que se alinhar os pontos amarelos. E preenche novamente a área de jogo. Isto vai acontecer sucessivamente até não haver mais cartas para colocar aqui, ok? Vamos aqui aldravar um pouco isto. E vamos supor que eu tinha feito uma linha. Tinha subido isto. O que é que acontece no fim do turno? No fim do turno, quem tem meeples brancos passa-os para baixo. Eles ficam aqui no cantinho. E, como vocês podem ver aqui, tem que baixar a zona de entrada de rua duas vezes. Uma, duas. E todos fazem o mesmo. Uma, duas. Portanto, isto vai-se processar durante três rondas. Cada ronda com vários turnos. E no fim do jogo, conta-se os pontos. Os meeples brancos valem um ponto. Os outros meeples também valem um ponto. Mas os meeples de casal valem dois pontos. Quem tiver mais pontos, ganha. Pessoal, como viram, o jogo é muito simples. Não tem nada a saber. Vamos então passar para os pensamentos finais e a nossa nota final. Como vocês viram, é um jogo muito intuitivo, bastante rápido e bastante simples de compreender. É muito inspirado na jogabilidade do Tetris, que é considerado por muitos o jogo com a jogabilidade perfeita, porque junta formas e cores. E são das duas coisas mais intuitivas do ser humano compreender. E este jogo faz isso na perfeição, porque junta a jogabilidade do Tetris, adapta para um jogo de tabuleiro e junta com uma temática muito portuguesa, a real, festas populares. É uma coisa muito, muito nossa, que faz parte da nossa cultura e da nossa tradição. Quando anunciaram o jogo no início do ano, não havia ainda muito sobre a jogabilidade e não havia nada sobre a arte do jogo. E então foi um bocadinho difícil de compreender como é que as duas coisas se iriam a encaixar. Nós fizemos parte dos beta testers, o Diogo foi um dos beta testers, e na altura ele disse-me, epá, funciona. Eles conseguiram encaixar a temática com a jogabilidade de uma forma perfeita. E com o produto final na mão, realmente é isso que acontece. A temática aqui está muito bem implementada, de forma perfeita. Das ilustrações, a jogabilidade, as peças, tudo funciona e tudo tem uma lógica dentro da temática. Este jogo, só pela arte, já é artigo de colecionador. O Nuno Saraiva é um artista, um ilustrador muito conhecido em Portugal e ele fez um trabalho perfeito. Se vocês virem aqui, estes são outros dois jogos que eu tenho da MIB, são dos primeiros que foram lançados por eles, originais. Este aqui, o I Love Portugal, é um jogo que tão bem foi criado pelos mesmos criadores do Arraial. E reparem na evolução da arte. Eu tenho um fascínio muito grande por este jogo. É um jogo que eu gosto muito e eu gostava de ver este jogo com uma ilustração semelhante a esta. Seria incrível. Mas reparem na evolução da ilustração, na evolução do trabalho da MIB, no que toca a jogos originais e a evolução que eles tiveram é incrível. No que toca a jogos originais produzidos por empresas portuguesas, a temática recai quase sempre nos descobrimentos. É verdade que é uma parte da nossa cultura muito forte e que dá para explorar muito. Mas acaba também por ser um bocadinho clichê e começa-se a ver várias editoras portuguesas, Amiibo inclusive, a ir pegar coisas da cultura portuguesa que não sejam os descobrimentos. Neste caso, a real. Isto é uma ideia e um conceito que já tinha sido feito por produtoras estrangeiras. No caso do azul, até no caso do vinhos. E este é um jogo que eu considero um jogo leve. Pela sua temática e pela sua jogabilidade, dá para os mais novos e dá para os mais velhos. Qualquer pessoa aprende a jogar este jogo de forma rápida. Mesmo assim, ainda é um jogo com estratégia. E eu acho que a ligação da temática com a jogabilidade está tão perfeita. Eu acho que é obrigatório, como português, ter este jogo na coleção. É um jogo muito, muito divertido. E eu, como sou fã de ilustração, apaixonei-me logo pela caixa, ainda sem abrir o jogo. E gostava muito, isto é um pedido pessoal, de ver um dia uma edição especial do I Love Portugal. Assim, nos parâmetros desta ilustração. Parabéns, Amiibo, por esta criação que tem tudo para fazer sucesso lá fora. Que é uma homenagem à cultura portuguesa. Pessoal, da nossa parte é tudo. Não se esqueçam do apoio do costume. É muito importante o vosso apoio. Sigam-nos nas redes sociais. Nós estamos muito ativos no Instagram e no Facebook. E se não são subscritos no canal, não sei do que é que vocês estão à espera. Subscrevam o canal. Temos episódios todas as semanas. Não só de jogos de tabuleiro, mas também de cinema, comics e literatura. Boas leituras, bons filmes e bons jogos. Até à próxima.